Papai fez uma importante descoberta e quer compartilhar com você, filho. O que, pai? Nos últimos anos, suas Páscoas foram uma enorme mentira. O coelhinho da Páscoa não existe? Existe, existe, mas alguém vinha substituindo os ovos originais por falsificações. Quem? Por quê? Não sei, mas veja esse desenho que eu fiz. Um coelho adulto tem em média entre 30 e 35 centímetros. Entretanto, os ovos que você vinha recebendo eram praticamente deste tamanho. Ou seja, para um coelho seria impossível carregá-lo, quanto mais botá-lo. Mas coelhos não botam ovos? Coelhos normais. O da Páscoa pode, obviamente. Do contrário, teríamos a galinha da Páscoa. Ou avestruz da Páscoa, o que aí sim justificaria a existência de ovos de 20 centímetros. É, e agora? Bem, agora eu prometo, nessa Páscoa, ficar acordado, vigiando a chegada do coelho e me comprometo a lhe entregar o verdadeiro ovo de tamanho compatível com os orifícios do pobre animal, se é que você me entende. Obrigado, pai. Ah, o que um pai não faz em tempos de crise para não matar a fantasia da criança. Não, filho. Dificilmente dentro do ovo original caberá um brinquedo da franquia Star Wars. Poxa.